Música Nessa terceira fase da disciplina, nosso objetivo principal será trabalhar nas representatividades políticas ou representações políticas. Nessa fase da disciplina, a gente vai trabalhar formas de governo, regimes políticos com um olhar muito cuidadoso para práticas autocráticas, regimes ditatoriais, autoritários e até totalitários. Ana Arendt gastou muita energia trabalhando isso em muitos de seus livros, analisando a década de 30, década de 40, até mesmo a década de 50. E chegaremos na análise de experiências democráticas, propriamente ditas. Nós temos países com democracias bastante consolidadas, democracias pouco consolidadas e nós temos, assim, pseudo-democracias. E a gente vai tentar trabalhar essa diferença, sobretudo dos conceitos entre regime autocrático, que ainda existe. Cuba ainda é uma experiência, há quem diga sobre Venezuela e alguns países asiáticos. Mas no quesito de representações políticas ou participações políticas, analisando o comportamento político, a gente vai analisar países que estão bem ranqueados em índices de democracia. Os países, por exemplo, da Europa Nórdica, com grande destaque, Noruega, Dinamarca, propriamente Suécia. E países com pouca tradição democrática. O próprio Brasil vai ser analisado. Eu vou apresentar para vocês, nesse momento da disciplina, a contribuição de dois cientistas políticos brasileiros brasileiros, que são estrangeiros que estudaram o Brasil. O Juan Lins e o Alfred Speckham, que vai dar uma contribuição muito importante sobre a passagem do nosso regime autoritário para uma redemocratização e como isso teria acontecido. Então vai ser um momento importante da disciplina e eu conto com você. Legenda Adriana Zanotto